Olha, a Polícia Civil está investigando um furto a um posto bancário que fica dentro ali de uma unidade de saúde, no Ana Jacinta, zona sul de Prudente. Olha só, gente, de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após o alarme da unidade disparar, mas nada foi constatado aí no primeiro momento. Bom, os funcionários da agência perceberam que o dinheiro dos caixas eletrônicos tinha sido furtado, assim como dois revólveres que eram utilizados pelos vigilantes, né, pouco tempo depois de que tudo isso aconteceu. O local foi periciado, o laudo deve ajudar nas investigações. Bom, o Banco Santander, que é responsável pelo posto bancário, informou que confirma o caso e que está colaborando com a investigação da polícia.